E aí, pessoal, beleza? Sou o Daniel Dereck, aqui frequentador do Parque Criativo do Setoró, mais conhecido como Parque dos Extraterrestres, né? Que a gente não consegue fazer nenhuma necessidade fisiológica, vontade de mijar, não tem banheiro, só tem aqui a pista. Aqui tá realmente uma situação caótica. Aqui é meu amigo Isaac. Pois é, Isaac Miguel aí, 18 anos também, fazendo aí exercício com o Daniel já tem um tempo. Tem nada aqui no parque, a gente tem... começou aqui, ó, botou uma areia aí, mas não terminou. As obras, só tem uma pista aqui e a gente vive correndo aí, só isso. Pois é, galera, Jair Lando Douglas aqui, é... Aqui nós só temos esse campo de areia que fizeram aqui agora e... Parque dos Extraterrestres, né? Porque não tem um bebedouro, não tem um banheiro e é isso. Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Galera do bem, que malha aqui todo dia, nós estamos até sem administrador, imagina o resto. É isso aí. Tá certo? Agradeço vocês.